Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol. O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje a gente está aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje viemos fazer um desafio muito legal, né, mãe? É isso aí! Eu estou muito animada, gente! Hoje mais do que nunca! Eu também. Porque esse desafio, gente, está envolvendo uma LOL Boys. Isso aí! E quem fizer a slime mais rápido vai abrir a LOL e vai ficar com ela! Sim, gente! Vai ser quem conseguir fazer a slime mais rápido, mas olha, tem que ser uma slime boa. Uma slime muito boa, perfeita, que a roleta vai decidir! Sim, gente! Aqui na roleta tem vários tipos de slime. Tem Butter, tem Crunch, tem Clear, tem Glitter. E a gente vai rodar e a que cair é a que a gente tem que fazer. Então, pode ser que uma caia com a mais difícil e outra com a mais fácil, mas tudo vai depender da sorte. Sim, eu estou sentindo do fundo do meu coração que hoje eu estou com muita sorte. Então, eu vou abrir este menino que está aqui. Eu vou! Então, vamos lá, mãe! Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando o like aqui embaixo, gente, se inscreve no canal, porque estamos rumo a 4 milhões. Sério, a gente precisa de você. Divulga para os amigos, se inscreve no canal. Se você não tem uma conta, cria a conta e se inscreve. Sério, gente. E ativa o sininho da notificação. E me siga no Instagram, que é a Diário da Canal 05, que lá estamos rumo a 1 milhão de seguidores. Então, vamos lá? Vamos! Impa! Deus me deixa! Impa! Eu vou rodar a roleta primeiro. Carol, qual slime que você mais gosta de fazer? A Butter e a Fluffy. E eu gosto de fazer a Clear, mas hoje eu não quero tirar a Clear. Porque a Clear demora para tirar. Porque a Clear demora e eu vou perder o desafio. Eu acho que a sua vai ser a Clear, mãe. Não! Vai, vai, vai! Eu quero uma bem facinho, gente. Ai, eu estou com muito medo, porque isso depende. É minha slime. Depende de eu abrir a minha LOL. Sim. Vai decidir agora. Um, dois, três e... Ai, Carol, eu estou com medo. Qual será a slime que eu vou fazer? Não faço a mínima ideia. Ah! Ah! Não! Crunch! É! Muito fácil, Carol! Eu também. Amei! Amei! Bom, vamos lá, gente. Minha vez. Eu quero muito a... Fluffy. Porque a Fluffy é muito fácil. Carol, eu acho que vai cair a Clear pra você. Ai, gente, eu só pede quem faz a Clear. Clear, 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 clear. Clear! Clear! Ela acabou de falar e agora. Vai fazer uma slime Clear bem linda. E nós temos aqui uma cola pra você. que legal. Um, dois, três e... Já! Valendo! Ai, meu Deus! Vamos usar? Eu não queria rosa. Eu queria branco. Eu quero cola branca. Peraí. Eu quero cola branca. Eu não tenho cola branca. Eu vou ter que fazer com essa daqui mesmo. Ai, ela está muito dura! Ela não quer essa, não. Eu quero esse rosa aqui, ó. Eu posso escolher. Eu quero esse. Gente, eu nem comecei a ativar. Carol, já está ativando. Carol, eu não quero que você se dê. Gente, a clear é muito difícil de ativar. Ai, meu Deus! Ai, que desespero! Ai! Eu estou muito... Está difícil, gente! Olha! Engraçado, já tem duas bolinhas aqui dentro. De onde que saíram? Gente, eu não quero ativar! Está pequena. Ai, ativa! Ativa, ativa, ativa! Também não pode ficar dura, né, Carol? É. Não! Não quer ativar! Eu estou com medo de botar muita e ela ativar e ficar dura. Ai, eu quero muito você. Desespero! O barulho, gente! Ai, que desespero! Ai, eu estou com calor. Está dura, Carol? Eu estou achando dura, hein? Ah, não. Então, tem que fazer o quê? Uma bolha? É. Não! Não está ainda, Carol. Ela está fibrosa. Está fibrosa. A da Carol está fibrosa, gente. Eu estou vendo daqui. Ainda falta colocar a bolinha. A minha não vai fazer bolha. Fez. Já terminou? Fê. Aham. Ativou bem? Sim. Mas eu nem botei bolinha ainda na minha. A minha terminou. Olha aqui, gente. Que perfeita. Está fazendo flip tudo. Eu ganhei. Dá? Dá. Está rápido assim? Não! A minha estava quase. Ainda estava grudando. Olha, você tinha que ter colocado já a bolinha, hein? Eu vou colocar agora. Pode? Pode. Termina aí de ativar. Ah, Carol. É sério? Você que vai abrir? Sim. Gente, a minha só está branca porque tem que esperar os dias. É. Então você não ganhou. Você tem que esperar. Aham. Fica lá esperando. Gente, a Carol foi muito rápida. Eu sou muito rápida. Tá, ó. Fez. Só que ainda está grudando na minha mão. Então vamos limpar a mesa. E já voltamos. Mas eu não acredito que eu fiz. Bom, gente. Já limpamos a mesa. E estamos aqui com as nossas slimes que estão maravilhosas. No caso, a minha. Da minha mãe, não sei não. Ficou muito boa. Ela está fazendo o clique. Então, Carol, me dá a sua aí que eu vou tomar conta dela pra você enquanto você abre o seu boy. Só limpa essa mão aí. Vai lá. Vai ficar rosa. Bom, gente. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Tomara que seja raro. Será que eu vou pegar raro? Se for raro, gente, vai ser muita sorte. A dica, hein. Dica é. Dance off. Então, olha, o lançarino. Adesivinhos. Ah, não é raro. Ah, também, né? Você já ganhou um raro, agora quer outro? Eu quero. Agora eu quero um ultra raro. Olha. Uma botinha de cowboy. Olha. Uma mamadeira de cowboy é Woody. Olha a roupa. É Woody, tô falando. O chapéu. Ó. Isso que se chama estilo. O lancinho. E agora, o lol. Olha, gente, que coisinha mais linda. Vai botando a roupa pra mim, por favor, mãe. Oi, tudo bom? Nossa, ele tem pintinho. Olha aqui. O menino tem pintinho. Sério, Carol? Olha, mãe. Eu acho bem que, tipo, eles são basicamente uns casais das outras, sabe? É. Porque olha aqui. Esse. Eu tenho a casal desse. Tenho a casal desse. É o irmão, Carol. Tenho o irmão desse. Gente, olha que coisa mais lindinha. Meu Deus. Apaixonada. E o que que ele é, Carol? Ele é como um como. Como um como. Como um como. Gente, chegou o momento da gente ver o que ele faz. Ó, tá falando aqui. Eu acho que ele faz xixi. Mãe, será que ele chora? Que ele cospe? Ou se ele faz xixi? Muda de cor. Será que muda de cor? Posso apertar? Aqui diz o quê? Que pode ser o quê? E ele faz xixi. Deixa eu. Eu. É meu. Faz xixi. Que mijão, Carol. Ele fez xixi na calça. Meu Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. E ative o sininho da notificação. Pra você não ver nenhuma novidade. E é isso. Beijo, alegre. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.